Essa onda anticorrupção e todas essas investigações que estão acontecendo no Brasil é um grande programa social, porque aumenta o crescimento potencial, uma reforma estrutural. Aumentar o crescimento, aumenta o emprego, aumenta oportunidades e, ao levar uma melhor alocação de recursos e proteger os escassos recursos públicos, também permitem que o setor público seja mais eficiente no seu gasto e crie mais oportunidades e mais crescimento. A economia precisa de mais investimento. O Brasil investe muito pouco. Uma economia que investe 17% do PIB por ano é muito pouco. Não dá para crescer muito. Ao final, o processo de crescimento é um processo de acumulação de capital. Se você não investe, não cresce. Olhando para países asiáticos e outros países emergentes, todo mundo investe muito mais com proporção do PIB do que o Brasil está investindo hoje. Se você conseguir tocar em paralelo essa agenda de rebalanceamento de curto prazo, com uma agenda mais estrutural de longo prazo, melhores dias virão. E aí a gente pode pensar mais alto, não no crescimento de dois, mas no crescimento de quatro, cinco. E aí... Obrigado.